Olá, este é um vídeo da equipe Space Arts, dos irmãos Anderson e André. Nós estamos aqui para te apresentar a técnica de pintura hidrográfica, também conhecida como Water Transfer Printing no exterior ou simplesmente WTP. Música O André e o Anderson foram os responsáveis por trazer e difundir a técnica no Brasil. Depois de todo o tempo investido, erros e acertos e domínio total da técnica, resolveu então criar o curso de pintura hidrográfica WTP Brasil. Hoje você não precisa mais investir o mesmo tempo e dinheiro que o André investiu. Nem descobri tudo sozinho, o André já fez isso por você. O WTP Brasil é um curso feito para quem atua com personalização de automóveis, motos, lojas de som automotivo e profissionais que trabalham com os itens de decoração ou os que atuam com qualquer tipo de objeto que possa ser mergulhado na água. Nesse curso você aprende tudo sobre estrutura necessária para montar o seu negócio, preparação de peças, técnicas de imersão, manuseio das películas, tipos de materiais indicados para uso, como montar o seu próprio tanque, certificado de conclusão de curso e fará parte do grupo de alunos no WhatsApp. Um investimento relativamente baixo, quando comparado com o valor que o profissional de WTP será capaz de lucrar com os serviços de personalização de peças. E para melhorar ainda mais, você pode parcelar o valor do curso em até 10 vezes no cartão de crédito ou simplesmente pagar em boleto e débito em conta. Então clica agora no link da página, garante sua matrícula e nos vemos no curso e no grupo de alunos do WhatsApp. Grande abraço! E aí galera, gostaram dos vídeos? Loucura, né? Então não percam! Acesse o link aqui e se cadastra que temos vagas abertas para novas turmas. Corram! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL